transmitido às pessoas, é dada por quem coloca a voz no mundo. É bom ouvir isso de você, e eu vou emendar uma outra questão, viu Fausto? É uma questão que eu acho que afastou muito nós, porque a gente, com a sua geração, a gente tinha outro tipo de relação, outro tipo de relação. Afastou muito com essa modernidade, estava falando até com o Felipe sobre isso, não é Felipe? Essa modernidade afastou muito o jornalista do atleta. E aí muitos atletas ou clubes começam a ver o jornalista como um adversário. Verdade. Um adversário. Tem solução a isso? Acabar essa distância? Eu acho que tem, eu penso assim, quando você me faz uma pergunta, eu tenho que lembrar que eu não estou respondendo para você. Público? Eu estou respondendo aqui para quantas pessoas... Milhões de pessoas. Tem alcance a PAM, por exemplo. Milhões. Quantas pessoas vão reproduzir em outros veículos essa entrevista? Então, assim, quando você é mais jovem, você se irrita muito mais. Hoje eu não me irrito mais com as perguntas. Eu entendo quais são, no sentido de tentar tirar algo bom de você, uma resposta produtiva, algo assim, ou entendo aqueles que querem uma resposta também que crie polêmica, que gere polêmica. Entendo, às vezes, uma avaliação. Tem pessoas, por exemplo, jornalistas que falam mal de mim o tempo todo. Gratuitamente. Ganhando, perdendo, sendo campeão. Vira percepção. E aí você já tem que saber, sabe? Você tem que saber levar. Hoje eu levo muito melhor. Eu acho que tem que ser sempre uma porta. O problema é que hoje parece que as pessoas estão atrás da polêmica, do seu e não da informação. Essa é a diferença. Antigamente você ia atrás da informação. Isso aí. E hoje as pessoas vão muito atrás da especulação. Gera like. É, pois é. Eu como não tenho Instagram, não tenho nada, não tenho assim, eu, sabe, minha vida é muito mais tranquila assim. Ah, mas você podia, sei lá, fazer dinheiro com isso, você podia expandir. Quem que faz aquele Rogério Senna oficial para você? Eu não sei. É bem feito. É bem feito? Muito bem feito. Eu não conheço, eu nunca fui. E tem até o Coisinha Azul lá, como é que é o nome disso? Não, não, mas não é oficial porque... Não é oficial, eu sei que não é, mas você não tem que reclamar nada porque é muito bem feito. Então, assim, eu acho que tem, a gente tem que sempre responder com educação, independente de qual seja a pergunta. Eu acho que não existe, existe, por exemplo, um jornalista que às vezes é mais torcedor do que jornalista. Eu acho que aí está errado, ele tem que ser o primeiro jornalista, depois pode ter Mauro Bet, adoro Mauro. Isento total. Isento total, um cara que sabe... Reclamam dele porque agora a gente tem câmera, né? Quando eu estou narrando tem a câmera ali na cabine, para o YouTube, reclamam porque ele não comemora. O gol do Palmeiras. O gol do Palmeiras. É, mas assim... Eu sou o Vampir, está gritando no ouvido dele gol contra o Corinthians. É, mas Mauro, o cara, sim... É outro patamar. Está entendendo? Outra geração, outro... Escrevendo também um cara fora... Escrevendo o livro do Marcos, se não me engano, né? Mas me trata super bem. Muito livro, já tem 70 livros. Você está entendendo assim? Então, assim, eu vejo que as pessoas também têm que ir um pouco mais... O jogador também hoje se sente muito pressionado. Tem uma palavra de vocês, ou uma... Vocês que eu falo é mídia em geral. É percute muito mais. Sim, é percute. Às vezes, são coisas assim... Inventam coisas e tudo. Mas eu acho que o atleta, o treinador, tem que tentar saber lidar com isso e tentar... Equilibrar essa relação.